Hi there, I'm Leo and today I'm gonna be talking about more 30 words that you probably mispronounce. Olá, eu sou o Leo e hoje eu falarei sobre mais 30 palavras que você provavelmente pronuncia errado. Stick around, to the end. Começando por esta então, como você pronuncia esta palavra? Aposto que você diz imagine, talvez por causa da música do John, certo? Mas o certo é imagine, imagine. E esta? Buzi, buzzi, pois é, o certo é busy, busy. E esta então, por já estar no nosso vocabulário de português, se pronuncia errado como Mas a pronúncia correta é O EI no final das palavras são pronunciadas como Ah, então quer dizer que Mickey não é Mickey? Fui enganado este tempo todo? Exatamente, é Mickey E Disney também não é Disney E sim Disney Disney Pensa em outras aí que tem o EY no final e vai corrigindo São várias E essa também é muito comum Se errar a pronúncia, pronunciando o S Mas na verdade, ele não é pronunciado Ao invés de Iceland, fica Island E esse é bem comum errar por causa da influência do português, né? Guarda Mas na verdade não se pronuncia o U e fica Guard 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 Roan by her bodyguard, Mei Ling I'll guard her with my life And call the coast guard Já esse é bem comum, o erro também Pois onde já se viu começar uma palavra com P e não pronunciar, né? E ainda um Y é dito como I e o outro como I Psychology Muito parecido com o português, né? Não pode ser e não é Então ao invés de dizer Psychology Diga Psychology Psychology Abnormal Psychology Clinical Psychology Abnormal Psychology August Já observaram que a maioria dos erros de pronúncia é influência do nosso idioma, né? E esse não seria diferente Costuma ouvir August Por causa do Augusto, Agosto Mas o certo é August 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 He turned 53 in August August E esse então O certo é não pronunciar o B e fica Doubt Doubt No doubt No doubt No doubt No doubt No doubt No doubt Gina culpa E esse, como você diz? Você deve ter dito Refund, né? Pode ser por causa da palavra Found Mas o certo é dizer Refund Refund There's no refund Refund Five cents I could refund my refund request Nesse aqui vocês devem ficar surpresos Pois provavelmente você diz Leopard Leopard Mas o certo é dizer Leopard Leopard Assim como em Leonard Leonard Com exceção do Leonardo DiCaprio Da Vinci Que são nomes italianos, né? That's really hot Leopard No Leopard E essa Como o pessoal aí do CrossFit fala Muscle Pois é A tendência é pronunciar todas as letras, né? Mas o C aqui não é dito Então fica Muscle Muscle E essa tem a grafia igual à do português, né? E seguindo a regra da anterior Muscle Você vai querer dizer Muscular Ou algo parecido Mas não é E sim Muscular Muscular E essa tem a palavra Famous Então tem que ser dizer Infamous Mas a pronúncia correta é Infamous 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 drug lords Order of that now Infamous man Infamous puffer fish Já esse parece almôndega, né? Talvez por isso se pronuncie errado Mas na verdade é Almond Almond E esse aqui, como você pronuncia? Butcher? Também por já conhecermos a palavra But A tendência é dizer Butcher Mas o som do U fica um som curto de U Butcher Butcher Oh, don't threaten me, butcher boy Butcher boy? He's a prisoner of conscience He's a butcher Butcher E olha só essa palavra Não tem nenhuma vogal Só no inglês mesmo, né? E aí, como você pronuncia? Rhythm Rhythm Como se tivesse um A entre o H e o M Rhythm Rhythm Já esse é bem semelhante ao português também, né? Dizemos Optimism Optimism Para melhorar a pronúncia também É como se acrescentássemos um A entre o S e o M Optimism Optimism Estas palavras semelhantes ao português Na sua maioria são de origem latina Mas com certeza mudarão sua pronúncia Como esta, por exemplo Temos o Pseudo como prefixo Mas não se pronuncia o P na frente, lembra? E o EU fica com o som de U longo E se diz Sudanem Sudanem Já esta é bastante usada pela turma do TI, né? Pesquisas, etc E como a grafia é igual ao português Se erra também Como você pronuncia? Se você disse Data Está correto Mas se você diz Data Também está Essa palavra também é do latim Datum E sempre foi muito usada Mas a partir da internet O data Ficou mais popular Em torno de 80% É pronunciado dessa forma Hoje em dia Data Data Pois é Esse não só é o nome de um mês Mas também é bem popular nos Estados Unidos Como um nome feminino E a pronúncia não é April Mas April E agora Como você diz esse aqui? Horizon Horizon Não O certo é Horizon 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 E esse aqui também sofre a influência do português E se ouvir a pronúncia de Musician Mas se diz Musician Musician E esta palavra também se parece com o português, né? E além do mais É um falso cognato Até usado como prejuízo Mas como termo jurídico Mas para termo popular Significa Preconceito E se diz Prejudice 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 Essa aqui é barbada, né? Pyramid Não O estresse está na primeira sílaba Ficando Pyramid 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 Já essa aqui eu ouço muito Profissional Mas na verdade é Profissional Profissional E essa aqui eu tenho quase certeza que você pronuncia errado Como você diz Estratégic E se eu disser que está errado O certo é Estratégic Estratégic Adolescent Essa aqui parece fácil, né? Como diz, tem a influência do nosso idioma Mas aqui o stress também está em uma sílaba diferente No less Ficando Adolescent Adolescent E para terminar Esta aqui que é uma marca Mas se usa muito no dia a dia E o que me chama a atenção É que em muitas palavras Em que se precisa silenciar o E no final Se pronuncia o dito cujo Como por exemplo Love Like Etc E neste aqui Sempre se lembram de não pronunciá-lo Mas na verdade Ele precisa ser dito no final Nike Nike Ok guys That's all for today Espero que tenham gostado Não esqueçam de curtir Compartilhar Se inscrever no canal Se ainda não forem inscritos Vejo vocês no próximo vídeo I'll see you next time Stay safe Tchau